Alô, faixa do cidadão, boa tarde. PX4, Golf 1857, o Pato Roco e a Cidade ao Pouso Alegre. Hoje, nesse dia 16 de outubro de 2021, tentando fazer um contatinho, uns agradecimentos, fazendo um vídeo. A todos da faixa do cidadão, aquela boa tarde, uma tarde chuvosa aqui no tal do Pouso Alegre, ok? É nóis aqui o tal do Pato Roco do Pouso Alegre, oi, oi. Hoje aqui no canal 18 no AM, é onde fica o tradicional QAP do Grupo Orca, de Cabre Uva, São Paulo, Brasil. Um abraço lá ao Faber, PX2, Delta 5298, presidente do Orca e as demais unidades aí que fazem aquele QAP, QRV e os demais aí vizinhos e também os visitantes do QAP Grupo Orca, canal 18 ali no AM. Teve um contesto deles, parabéns aí ao Grupo Orca, eu consegui participar, fiz um pequeno vídeo. Ok, galerinha? E a gente só tem a agradecer a esse belíssimo grupo aí hoje, aí o Grupo Orca, que faz parte da faixa do cidadão, como os demais integrantes aí desse QAP maravilhoso do Grupo Orca. 27, 175.0, canal 18 no AM, é o agrupamento do Grupo Orca, que fica em Cabre Uva, São Paulo, Brasil e cidades 5 vizinhas. Aquele abraço ao Grupo Orca, hein? Eu só tenho a agradecer, né, que participei do contesto. Deixa eu ver se pega o tal do Pato Roco. Aô! Ai! Aê, o Pato Roco do Pouso Alegre. Um abraço a todos, hein? PX4, Golf 1857. O tal do Pato Roco do Pouso Alegre. Deixa eu ver se melhora. É tudo improviso, hein? Mas boa tarde, um abraço a todos. Vamos voltar ali de novo. Ok, gente? Então, hoje, vou fazer um pequeno agradecimento. Vai ter um vídeo lá do contesto deles. A esse maravilhoso grupo aí que está em Cabre Uva. Temos várias unidades. O Faber é o presidente do QAP-QRV. Hoje será representado aí pela essa grande família 11 metros. 50 barra 51. Eu faço parte dessa história. Adquira o seu logotipo, o seu diploma, o seu banner. Lá com o amigo Costa, hein? O PX9-Alpha 5050 por Brasília, Distrito Federal. Ok, gente? Então, vamos lá? Boa tarde a todos. Vamos aí a esse pequeno e maravilhoso vídeo. Contando um pouquinho da história aí do contesto do grupo Orca, hein? Em QAP-QRV. Boa tarde! Então, vamos lá, hein? Eu tenho a agradecer o grupo Orca aí por esse, ó, lindo. Diploma de 29 do Contesto e Grupo Orca. 39 aniversário do grupo. Durante a pandemia, o PX foi nossa alegria. Agradecimento da sua participação, QRA Enivaldo, Pouso Alegre, Estação de Pato Roco, PX4, Golf 1857, Cabre Uva, 11 e 12 de setembro de 2021. O agradecimento especial a Louventel, ali de Louveira, né? Rádio Comunicações, ou Lourena, uma coisa assim. Acho que é de Lourena. Abraço a todos ali, né? Que fazem ali a manutenção dos equipamentos e vendas aí de rádio. Agradecimento especial ao grupo Orca, ao nosso amigo Faber, PX2 Delta 5298, presidente do Orca, ao prefeito municipal de Cabre Uva, aí o Antônio Carlos Meghini. Um abraço a todos, Antônio Prefeito, sempre valorizando a faixa do cidadão e apoiando essa galera imensa aí que fazem a faixa do cidadão, né? Você tem um contest, pede ajuda ao prefeito, né? Área da cultura aí pra divulgar. Então esse diploma aí, desse ano, é do grupo Orca, né? A gente só tem a agradecer a esse belíssimo grupo aí, que a gente participou do contest deles e foi muito legal. Frequência Operativa do Grupo Orca, o canal 18 no AM, ou o contest foi no canal 58 e USB. Ok, gente? Então vamos lá? Nessa participação especial, gente, eu tenho um pouquinho de diploma deles, vou mostrar devagarinho pra vocês verem. Tenho alguns diplomas ali, não tenho todos, né? Mas tenho alguns diplomas ali do Grupo Orca. E junto com esse diploma do Grupo Orca, né? Que chegou ontem, o dia 15, dia do professor. Parabéns a todos os professores de 2021, né? Chegou esse lindo adesivo, hein? Traducinado ali pela Louvertel e do Grupo Orca, muito bonitinho. Eu amo rádio. Legal, ficou legal aqui no meu coisa, mas vou ajeitar ele melhor, hein? Tenho isto de presente aí. Muito obrigado, ok, o Grupo Orca ali. Esse lindo diploma também, né? Do 29 Contest do Grupo Orca. E também venho ali, quer se hospedar, hein? Hotel Cabreúva, 30 anos fazendo o seu sorrido. Áreas de lazer, muita coisa bonita, piscinas, prengraude, diversão pra crianças, gordurames, restaurante e tudo mais, hein? Quer se descansar? Hotel Cabreúva, ali por Cabreúva, São Paulo, patrocinando também aí ao Grupo Orca. E aí, há um pouco do Grupo Orca, né? O Grupo Orca ali me presenteou com esse lindo diploma. Eu fiz o Contest e vocês vão ver um pequeno vídeo com o decorrer desse vídeo. Espero que goste. PX4, Golf 1857, Pato Roco do Pozo Alegre. Um abraço à turma de São Paulo. Um abraço à turma do Rio de Janeiro. Espírito Santo, amém. Sétima, oitava. Um abraço a todos aí do Pernambuco. Um abraço a todos de Campina Grande aí. Vários amigos por Campina Grande. Manaus, Amazônia. Aquele abraço. Um abraço também às outras estações aí, aqui de Pouso Alegre e de toda a região. Vamos lá, então? Esse é um dos Contestes. Aqui eu vou tirando aqui porque tá no improviso. Mais um Conteste ali do 28 aniversário do Grupo Orca. Eu participei, olha lá. O Grupo Orca tem a honra de conferir o diploma à estação de Pato Roco, QRA e Nivaldo, PX4, Golf 1857, sobre participação. No 17 Contestes, comemoração no nosso 28 aniversário, hein? 28 aniversário do Grupo Orca. Vamos mais um ali, muito bonito. O prefeito municipal ali ajudando. O Craudio Antônio. O presidente José Francisco Faber Orca Jr. Vamos no próximo diploma. O próximo diploma, Conteste de Primavera. Diploma do Grupo Orca, operador. Pela participação do 26 Contestes do Grupo Orca, 37 anos, Cabriúva, 21 e 22 de setembro de 2019. Prefeito Henrique Marfim, Cabriúva, São Paulo, e assinatura do presidente ali, o Faber. Propagação aberta. Propagação aberta ali, vamos aqui, vamos. Aí eu dou valor. Então, o 25 Conteste do Grupo Orca, em 2018. Ali, que é a P da turminha. E isso ali, legal, hein? Ok? Henrique Martins, prefeito. Faber, ali de novo. É mais um Diplominha, né? Nossa Amizade Vale Prata. Legal. Vamos pro próximo Diplominha ali, então, aqui. Opa! 24 ali, Grupo Orca, certificado. Ortogamos o diploma pela sua participação do 35 Aniversário Cabriúva. Eu tenho poucos ainda, farta bastante, hein? Henrique Martins, PX2 Delta 5298. Ok, gente? É muito importante. Se você tem um grupamento aí, você recebeu diploma, faça a sua homenagem também, hein? Como o Pato Roco aqui de Pozo Alegre tá fazendo ali o Grupo Orca. É muito legal ali os diplomas e você ser homenageado ali, mostrar pra galera ali, ok? Vamos ali, então. A gente fica no aguardo de você também fazer o seu diploma. Vamos ali no 24 Conteste do Grupo Orca, 16 e 17 de setembro de 2017, hein? Esse aqui eu deixei ele ajeitado aqui, porque ele tem um negócio importante aqui. Deixa eu virar aqui pra nós. Aqui fala um pouco do Grupo Orca, né? Vou tentar ler pra vocês ali. O Grupo Orca, fundado em 16 de agosto de 1988, em reunião no Jardim Alice. Centro de Cabreúva, na casa de Sr. Gilberto Tartaruga e Maria, onde reuniram seis pessoas e dali saiu a ideia de formação do Grupo Orca. Operadores de rádio de Cabreúva. Nossos trabalhos. Campanha de vacinação polivalente e cobertura de peixes em todo o município por três anos seguidos. Campanha de agasalho por vários anos. Arrecadação de remédios, fraldas descartáveis e parte em dinheiro para o azir. Sítio, aguiar. Crianças em soropositivo. Campanhas de cesta básicas e baile da terceira idade. Ok, gente? É um pouquinho do Grupo Orca, que vem atrás desse diploma maravilhoso. Encontros. Passarinhada, Praia Azul, americana. Quati, encontro da Fazenda Santo Antônio e Itatiba. Peixis Clube do Salto, Sr. Emílio Salto. Arruda. Grupo UGPI de Itu. Operadores de Itatiba. GP GRAN, Gilberto Maria Artur Nogueira. Spirit Fine, Pirassununga. SJBV PX São João da Boa Vista, São Paulo. Amigos do PX de Atuba, São Paulo. Peixis Clube Itaúna, Itaúna, Minas Gerais. Peixis Clube de Cantagalo, Cantagalo, Paraná. Maria Tuca, Tatuí, São Paulo. SOS Passarinhada Americana, São Paulo. CROI Itatiba, São Paulo. Ali o Grupo Orca. Amigos do Orca. Nivaldo Valinhos, Ari Coimbra, Salto Silva, Brasil Monteiro, Montemor. Fortuna Natal, Rio Grande do Norte. O Fortuna é um paisagismo muito impecável na faixa do cidadão. Sempre presente aí, né? Alceno Serquilho, Alceno Santabari, Alcendino, Santa Tana do Parnaíba. O Orca ali, Japuti. Wilson Everestes, Toninho Campinas. Canhoto Paulinha. Coati Itatiba. Comendador Janil, São Paulo. Está difícil de ler lá, gente. É letrinha pequenininha, mas está tudo valendo, hein? Eu não improviso aqui, mas está valendo. O importante é divulgar o Grupo Orca ali e manter sempre a casa dos 11 metros viva. Dê o seu joinha lá, hein? Eu não quero aparecer. Eu quero que a faixa de cidadão não seja esquecida. PX4, Golf 1857, homenageando o Grupo Orca aí. Roberto Tulipa. Esse Roberto é gente boa. Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Sr. Carlos Sorocaba. Paco Ronaldo e João. Coyote Loveira. Diamante Azul. Janela e Bauru. Barão. É o Barão. Diamante Azul, Janela e o Barão. Ó o Barão de Jundiaí. Aquele abraço, hein? Zé Bafo de Bode. Jaraguá, São Paulo. É o Zé Bafo de Bode. O Anderson. Ali de Itaúna, Minas Gerais. O Alemão de São Lourenço. Alemão, aquele abraço. Pato Roco de Pouso Alegre. Daniel Panda, americana. E Mike Mike de Tu. Aquele abraço ao Mike Mike de Tu também. Vamos ali aos agradecimentos. Agradecimento municipal. A Cabriuva, São Paulo. E a todos os prefeitos e ex-prefeitos que ajudaram. Ajudaram a nos participar. Agradecimentos a André Salvino, Lucice Colli, José Leone Santini, Claudiane Segunda Gestão, Henrique Martins, Segunda Gestão, Bigel Bel Santos, São Roque, São Paulo, Fortuna, Pai dos Contestos de Natal, João Ribeiro Cabriuva, Eduardo Prontinho, Cabriuva, São Paulo, Renato Gafanhoto, Cabriuva, São Paulo, Eduardo Pantera, São Roque, Família Espirna, Fazenda do Corcovado, nossos filhotes e queridos de Cabriuva ZDX. Homenagem aos falecidos ali, em homenagem de postura e memória. Gilberto Paianda, Catu, Dr. Canaúba, Mendonça, Ratão, Beto Benini, Alcélio, Arruda, Zé Tupan, Japinga, Joia, Guadá, Sr. Orlando, Urso Preto, Vanderlei, Hollywood e Marcinho Borracheiro. Esses são os que, possivelmente, em números a todos, significaram todas as homenagens dos nossos diplomas. Muito legal a participação, a participação de todos. Homenagearam aos entes queridos ali dos rádios que faleceram, os que ajudaram também. Agradecimentos aos ex-prefeitos, aos que hoje fazem. Amigos do Orca, né, divulgaram ali os encontros, o nosso encontros, o nosso trabalho. O Orca foi fundado em 16 de agosto de 1982. O grupo saiu. O grupo é operador de rádio operação... Operadores de rádio de Cabriuva. É esse lindo conteste aqui, ó. Opa, do 24 que tem tudo isso explicativo, hein. Você tem o conteste do grupo Orca? Você tem o conteste de outro grupo? Façam como a gente aí, divulgue. Vamos fazer divulgar. Divulgar, não guarde na gaveta, não. Divulgue, faça um pequeno vídeo. Eu não tô querendo aparecer, eu quero divulgar para que a faixa do cidadão não seja esquecida. Vamos lá, então? Tem vários de prominha aqui, não tenho todos, mas tem outro, né. Unidos por um rádio melhor. Agradecimento da sua participação ali no grupo. 10 e 11 de setembro de 2016. Esse é o 23 Conteste, o grupo Orca, muito bonito também. Tau Faber, o Henrique Martins, prefeito. William Sartola, PX2XIZ. Presidente do Cabriuva DX. Vamos para mais um ali. Aqui, o grupo Orca, operadores de rádio, a água é vida, economize e não fartará. Olha, desde lá de 2015, temos que economizar a água. Agradecimento da sua participação. 22 Conteste, comemoração do grupo Orca. Cabriuva, 19 e 20 de setembro de 2015, hein. Prefeito Henrique Martins e o Faber, PX2Delta 5298. Ok, gente. Faça um vídeo, manda para o Costa, lá de Brasília. Um abraço, Costa, PX9, Alfa 5050. Um divulgador da faixa dos 11 metros, hein. Viva a faixa dos 11 metros. Alô, Rádio PX Mania. Alô, Cabri Moreno. Aquele abraço, hein. Sempre colaborando também aí com a faixa do cidadão. Vamos lá então para o próximo de Prominha. A água é vida, economize. Ah, o outro certificado do grupo Orca, DX, toca da onça. Enivaldo Pato Roco, pela honra do 21 Conteste. Prefeito Henrique Martins, certifico. Muito bonito, né, rapaz? Bonito os conteste. A tradição na faixa do cidadão. Vamos para um próximo aqui. 11 metros. É a tradição, paz e união. É o do grupo Orca. A Ortega se diploma ao Rádio Pato Roco, pela participação do nosso Conteste. E aqui tem o pai do Rádio Amadorismo e do PX também ali, né. Landel de Moura. Ali, ó. Ricardo Landel de Moura. 31 de janeiro de 1861, em Porto Alegre. 30 de setembro de 1862, foi o padre católico e cientista, inventor brasileiro e considerado o patrão do Rádio Amadores e pai do Brasil no rádio. Trabalhou muito legal. Muito legal a história ali do padre Landel ali. Vamos para o nosso outro diploma. Grupo Orca. Caixa Postal, era Caixa Postal 4, hein. Grupo Orca, Prefeitura Municipal de Cabriuva, na área de Presidente de Estação de Pato Roco. Queriai Mivaldo, Prefeito Municipal, Lúcia Berguini Lhola. Prefeita Municipal. A gente está mandando a Prefeita, hein. Vários Prefeitos e Prefeitas. É um pouco da história de Cabriuva, né, rapaz. E é engraçado que a Prefeitura sempre apoiando a faixa do cidadão lá com o Faber. 19, esse é o diploma número 19 anos de sucesso. Brasil, 500 anos de progresso. Ali é o diploma ali. Comemorativo aniversário do Orca, 19 anos. Vamos para o próximo. Doi Vida, Doi Sangue. Comemorativo aniversário do Orca, companhia de doação. Ó, ó. Medula Óssea. Conteste número 18 aí. Pato Roco, o prefeito é o Claudio Antônio Guiani. Tá ali o nosso Faber, né, o PX2 Delta 5298. Fazem um bom trabalho, hein. Muito bom trabalho o Grupo Orca. Como os outros grupos também, hein. Que sempre em QAP, QRV fazem um bom rádio ali na faixa do cidadão. Esse aqui é o Gilberto Piada. Ele veio a falecer aí. Tem uma história ali do Gilberto. A gente vai logo, logo contar a história do Gilberto ali. Ali é a homenagem ao Grupo Orca, o amigo Gilberto Paiada. 19, não deixe os 11 metros acabar, não. Os 11 metros não vai acabar, não. Os operadores de Cabriúva e Prefeito Municipal conferem ao QRA Enivaldo, estação de Pato Roco, o presente de proma pela sua participação de 16 contestos de aniversário do Grupo. Prefeito Municipal José Faber Jr., presidente do Grupo Orca. PX2 Delta 5298. Ok, galera? Ali a gente tem uma história aqui que a gente vai contar para vocês. É do divulgação desse diploma ali que o Faber pediu para a gente disponibilizar. E vou mostrar um pedacinho da carta que ele me mandou aqui, hein. Então, está aqui, ó. A carta. Cabriúva, 27 de 11 de 2009. Amigo Enivaldo, como vai? Tudo bem? Espero que sim. Aqui, graças a Deus, estamos tudo bem. Um pouco atrasado, mas estamos aqui com o nosso 16 contestos. Problemas na gráfica. Entregas no diploma. Mas está tudo resolvido. Mais uma vez, nós pedimos a sua colaboração para a divulgação do mesmo. Enivaldo, este diploma é uma homenagem a um amigo Gilberto, unidade do Orca, falecido neste ano em um acidente de moto. Aqui em Cabriúva. Uma grande perca. Mais uma vez, contamos com a sua valeriosa ajuda na divulgação do nosso contesto. Para todo o Brasil. Amigo, um forte abraço. E colocamos a todo dispor aqui por Cabriúva. Do teu amigo Faber. PX2 Delta 5298. Aí tinha aqui as estações-chave, né? Vou colocar aqui para você ver. As estações-chave do 16 contestos. Todos os contestos tinham. As divulgações ali. Fortuna, estação Milionária Natal. Jackson, estação Tuca Tucano, por João e Vili. Zinho, estação Urapuru, Grupo Areias, Araraquara. Alemão, PX2... Mentira. PX7, Canadá 2236. O alemão de Campina Grande, que hoje mora em São Lourenço. Márcio, estação Barriga Verde. Itajaí, Santa Catarina. Darcy Ventura, ali, subdelegado da LAB de Cachoeira Paulista. Aquele abraço, Darcy Ventura. Eulário, estação Santa Maria, que Deus o tenha. Falecido já há anos aí. Tive o prazer de participar de vários contestos ali com a estação Vila Santa Maria de Aguari. Enivaldo, estação Pato Roco, por Pouso Alegre. Anderson, Anjos da Lei de Itaúna. Gincã, Luiz Carlos, Salles de Oliveira. Era um bom grupo que tinha ali no canal 58, que também hoje não existe mais, hein? Um abraço ali ao Luiz Carlos. Então, este contesto foi em homenagem a esse amigo da Faixa do Cidadão, morador lá de Cabriúva. O Gilberto, né? Essa cartinha foi feita ali. É a única carta que eu tenho aqui. Divulgação, muito bonito. Parabéns ao grupo. Divulgou, fez uma homenagem linda, linda ao Gilberto Paiada. Uma estação muito bonita, a estação do fundo. Que Deus o tenha. E os sentimentos a todos os familiares, né? Vamos ali então. Vamos ali então, ali. Mais um. Mais um. É... Diproma. Homenagem ao Grupo Orca, a Prefeitura Municipal, a centenário da imigração japonesa. Ali. Os operadores de Cabriúva e a Prefeitura Municipal oferecem ao Pato Roco, 15 contestos do Grupo Orca. Graveuva ali em São Paulo. Muito bonito, né? Eles homenageando a imigração japonesa com esse belo diploma. Tem um pouco de diploma, mas de coração tem um pouco aqui, hein? Esse aqui é bonito, hein? É o décimo terceiro, o Grupo Orca. Grupo Orca e Cabriúva de São Paulo agradecem ao Estação Pato Roco pela décima cordalala... Papuf! É... décimo contesto de aniversário, operadores de rádio de Cabriúva. Aqui tá o Faber, PX2-5298. Aqui o Prefeito Municipal, a Secretaria de Cultura, peçam ajuda, a Secretaria da Cultura, gente. A Secretaria da Cultura ali, a Lúcia Sara Berguini-Uciola, a Secretaria de Cultura ali, ajudou também aí a participação dos diplomas, hein? Vamos dar uma chegadinha pra cá, que aqui tem alguns participantes do grupo, né? Vamos ver se eu consigo pegar pra vocês. PX4, Golf 1857, Pato Roco do Pozo Alegre hoje mostrando um pouco dos diploma que eu tenho do Grupo Orca. Ali a figurinha, o retratinho ali do... Pé do Morro, Pé do Morro, aquele abraço. Ratão, aquele abraço. Paraty, aquele abraço. João Gordo, aquele abraço. Ó o nosso amigo Faber, aquele abraço. Tatá, aquele abraço. Mendonça, aquele abraço. Sebinho, aquele abraço. Zé do Campo, aquele abraço. Em memória ao Paiada. O Gilberto, que faleceu. Pardal, aquele abraço, hein? Esse Grupo Orca, a caminho do Jubileu de Prata, hein? Muito bonito. Esse diploma, né? Ficou legal ali, mostrando um pouco das estações. Se eu errei o nome de algum aqui, me perdoa, viu? É tudo no improviso. O importante é divulgar, né? Depois vocês corrigem aí com agradecimento e dão joinha lá, hein? Vai ficar legal. Aparecer, divulgar a faixa do cidadão. Senão fica tudo na gaveta aqui, fica chato, né, gente? Ah, não. Vamos divulgar. Vamos parar lá pro... Pro nosso amigo PX9Alva5050 fazer a divulgação lá no YouTube. Importante isso, né? A gente fica alegre. Não quero aparecer, eu quero divulgar. Quero que a faixa do cidadão seja uma faixa maravilhosa, hein? Ok? Então, um abraço. Muito bonito esse diploma. Vamos para o próximo diploma. Legal esse diploma. Ficou muito bom. Muito legal esse diploma. Esse outro diploma aqui, né, é 11 anos, transmitindo amizade na faixa do cidadão. Portorgamos ao amigo Enivaldo, PX4G1857, estação de Pato Roco, o presente diploma pela sua participação no nosso 11 contesto de aniversário de 2004. Tá o Faber aqui, o PX2Delta5298, prefeito municipal é o José Leonel Alicartini. Muito legal também, um abração a todos ali, né, de 2004. Não tenho todos os diplomas, hein? Mas um pouco que eu tenho aqui, vou divulgar, vou mostrar para vocês na faixa do cidadão, hein? Grupo Orca, Cabriuva, São Paulo. Ao contexto de 2001, homenagem aos radiooperadores de Cabriuva, prefeito municipal, aos QTCs que espalharam amizade por todos os lugares do planeta. Cabriuva, a cidade da amizade na trilha dos bandeirantes. Muito legal, hein? Muito legal mesmo, 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 mesmo ali, né? Faixa do cidadão só agradece a prefeitura municipal, sempre apoiando a faixa do cidadão ali com o grupo Orca. Esse já é da minha esposa, a minha esposa também participou, conteste Doi Vida em Vida, a Mamãe Ganso, a Sirlene, PX4 Hotel 3536, hein? Também tem mais um diploma aqui que ela participou, não pude deixar de não mostrar, Mamãe Ganso, Sirlene, minha esposa, PX4 Hotel 3536. Acho que ela participou de dois contestes e estamos aqui hoje aí, ó. Eu faço parte dessa história. PX4 Golf 1857, estação do Pato Rocco, homenageando ao grupo Orca, hein? O grupo Orca tá ali em Cabriuva, São Paulo, Brasil. E a gente só tem a agradecer esse maravilhoso grupo aí de Cabriuva. Fábio, aquele abraço a todas as unidades, aquele abraço. A gente vai colocar um vídeo aí do dia do contesto, que foi dificultoso, mas que me escutaram lá. Muitas modulações, tem um vídeo pequenininho, espero que goste. Espero que goste desse aqui também, né? Que a gente fez com coração a todos aí, hein? Obrigado. Eu faço parte dessa história, PX4 Golf 1857. Eu amo rádio, eu amo rádio, faixa do cidadão, estação de Pato Rocco. Sempre em QAP, QRV, ao grupo Orca ali, abraçando a todos. Obrigado, grupo Orca, obrigado por todos. PX4 Golf 1857, Pato Rocco do Pouso Alegre. Obrigado, Faber. Obrigado a todos. Espero que goste desse pequeno vídeo. E o quen quen aí do Pato Rocco do Pouso Alegre. Valeu, valeu, gente. Aquele abraço. Alô, cobra, cobra, Minas Gerais. Minas Gerais, Pato Rocco. Chega, bom dia. E aí, contexto do grupo cobra. E aí, contexto do grupo cobra. Opaoc. E aí, contexto do grupo cobra. E aí, trago, Avoimão. Post aunado. E aí, meto, roa o plano. E aí, contexto do grupo cobra. E aí E aí E aí Pouso Alegre, Pouso Alegre, fala pra ele, câmbio ó Pouso Alegre, Pouso Alegre, Pato Roco por Pouso Alegre, câmbio ó Pouso Alegre, Pouso Alegre Pouso Alegre, 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 Pouso Alegre no vídeo do dia do Conteste. Ok, teve mais de 500 estações chegando, 466, foi do Pato Rocco ali do Pouso Alegre, né? Belíssimo diploma ali do Grupo Orca, para a gente conquistar. Espero que todos participem, todos divulguem, todos não deixem na gaveta guardado. Espero que gostaram da nossa pequena demonstração de amor à Faixa do Cidadão e ao Grupo, né? O Grupo Orca, em especial hoje, nesse dia 16, aí de outubro de 2021, 15 horas e 30 minutos, encerrando aí, essa é uma homenagem ao Grupo Orca. Grupo Orca, sempre em QAP, QRV, viva os 11 metros, Faber, PX2, Delta, 5298, e essa galera imensa de Azulú, sem esquecer de nenhum, aquele abraço do Pato Rocco, hein? Ficou até bonito aqui, deixa eu mostrar lá. Ficou até bonito aqui, ó, os diploma que eu espalhei aqui em cima da cama. Bastante coisa aqui, né? Bastante material do Grupo Orca, mas valeu. Ok, gente? Abraço aí a todos da Faixa do Cidadão, aí, ó, aquele quen-quen do Pato Rocco. 50 barra 51, Faixa do Cidadão, adquira seu logo, atiretira seu logotipo, lá com o PX9, Delta, Alfa 5050, o nosso amigo Costa por Brasília, entre em contato com ele, adquira também aí, ajudar a Faixa do Cidadão aí, a ser divulgada. Dê um cliquinho lá no, eu faço parte dessa história, está ajudando a nós a divulgar a Faixa do Cidadão. Não aparecer, quero sempre divulgar, não adianta deixar na gaveta aqui, se eu posso expor pra você. Faça também o seu vídeo, demonstre a sua amizade aí pela Faixa do Cidadão. Tem muito macanudo, muita macanudo que quer ver o seu material. Não adianta ficar com esse material, olha lá, ó, guardado ali, empilhado. Vamos divulgar a Faixa do Cidadão para que não seja esquecida. Esquecer jamais! Sempre lembrado, hein? Um abraço fraterno aí, PX4 Golf 1857, uma estação que opera e transmite base aqui dessa pequena e pacata cidadã. na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Aquele abraço, gente! Um quen quen aqui do Pato Roco. Valeu, valeu! Até o próximo vídeo! Obrigado! Tchau, obrigado!